Eu quero, eu sei o que quero, a vida para mim é assim, Eu quero, eu sei o que vou, eu quero, mas não quero nem claro que possas julgar de mim, Tudo aquilo que não sou, não quero, quero seguir o caminho da verdade, Eu os queira, que este amor seja sincero, se for caminho errado, será mais um bocado, amor, caridade, não quero. Escuta, medita-te em calma, quero chamar-te à razão, não quero desdém nem ciúme, não quero. O fogo que tens na alma faz queimar meu coração, não quero apagar esse lume, não quero. Quero seguir o caminho da verdade, eu os queira, que este amor seja sincero, se for caminho errado, Se for caminho errado, será mais um bocado, amor, caridade, não quero. Quero seguir o caminho errado, será mais um bocado, amor, caridade, não quero. Nunca Nunca Aplausos Aplausos Aplausos